A Comissão Executiva de Timor-Leste e Empresa Pública no Instituto Atômaco. Então, parabéns ao povo do Timor-Leste pela comemoração da sua restauração da independência de 20 de maio de 2022 na Gala Rua Nulo, onde vivemos o povo do Timor-Leste para o desenvolvimento do ano e sair nação do dia. A Comissão Executiva de DTL Empresa Pública no Instituto Atômaco. Então, parabéns ao presidente da República, que é eleito, que é o povo do Timor-Leste pela comemoração da Gala Rua Nulo, onde vivemos o povo do Timor-Leste pela comemoração da Gala Rua Nulo. A Comissão Executiva de DTL.